O que a Isaias Nesse capítulo, o profeta Isaías enaltece a Deus por fazer aquilo que disse que faria. O profeta escreve, Tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Verso 1 Uma das fortes razões para confiar em Deus é justamente porque ele mantém sua palavra. Ele nunca mente. Isaías também afirma que, ao mostrar seu poder, as pessoas honrarão a Deus. Além disso, em sua bondade, Deus preparará um banquete para todos com o melhor alimento. Talvez as palavras mais impactantes estejam no versículo 8. Tragará a morte para sempre e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Você já perdeu um ser querido pela morte? Eu imagino que sim. Isso dói muito. Mas um dia, Deus eliminará a morte e aqueles que forem fiéis a Ele viverão para sempre com Ele. Faça como Isaías. Louve a Deus pelas maravilhas que Ele fez, faz e fará. E louve-o porque Ele é vida e quer dar-nos vida eterna. Um grande abraço e que Deus abençoe você neste dia.